Fala, mulherada do canal, é o seguinte, olha só, você é homem também que treina glúteos, não vou pôr esse preconceito não, porque homem também treina glúteos. O que eu preparei pra vocês hoje, galera? Tô com a Luhani aqui, minha atleta, e a gente vai fazer hoje um treino de glúteos. Na verdade, eu vou mostrar os maiores erros na execução do seu treino de glúteos. Olha que eu vejo gente errando pra caramba. E detalhe, se você prestar atenção nesse vídeo, aplica isso nos seus treinos e você vai ver como o seu glúteo vai melhorar. É pra sair com a bunda na nuca, como diz a minha amiga Graciane Barbosa. Marcelo, bota a vinheta aí que o bicho vai pegar. Seguinte, galera, olha só, olha a quantidade de erro que é cometido nesse exercício do afundo. Preste atenção e como você vai fazer pra melhorar a execução desse exercício. Vamos lá, Luhani, desce comigo. Ó, primeiro erro, tá? Cotovelo projetado pra trás. Isso tira toda a direção do teu glúteo e instabilidade também, você fica instável no movimento. Qual é a maneira certa? Cotovelo projetado pra baixo, tá? Apontando pra baixo. Vamos lá, desce, Luhani. Ó, outro erro frequente. Na hora que ela desce, quem não tem muita mobilidade articular, vai fazer o quê? Vai entrar com o glúteo praticamente. Vai fazer quase que uma retroversão. Não chega a ser uma espécie de retroversão, mas ela vai entrar com o glúteo. Desce, ó. Aqui, ó. Repara, olha o que ela faz. O que você faz pra corrigir isso? Desce um pouco menos, tá? Vamos lá. Isso aí, volta. Ó. Aí, volta. Beleza. Segura lá, bota o peso lá em cima e fica nesse mesmo posicionamento aí. Aí. Outro erro muito frequente, e isso é o que eu mais vejo nas academias. Ó, posicionamento dos pés em relação ao joelho. Repara que ela tem que dar o calcanhar na direção do joelho. Por quê? Pra descer e levar pra onde? No glúteo perto, tá? Não adianta você colocar o pé muito pra frente. Não adianta você colocar o pé muito pra trás. Você vai gerar um desconforto articular e, com certeza, uma lesão. Logo, logo. Não é nem no futuro, não. Logo, logo. Vamos lá. Desce e eu já venho aí. Presta atenção no ângulo que ela faz. Ó. Repara que ela joga em cima do glúteo. Pega quadrinho e segura. Pega. Também pega quadrinho. Mas muito mais glúteo. Ó lá, moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Segura. Veja. É só pra mostrar pra galera mesmo. Desce. Aí. Vamos lá. Olha só. Esqueci de falar pra vocês um visual importante. Aonde tá a força? Não é na perna de trás. Tá? Ó. É nessa perna de cá. E um outro visual bem importante. O que você vai fazer? É usar o calcanhar como base. Isso vai te dar estabilidade e vai direcionar pro teu glúteo. Tranquilo? Tranquilo. Bruno, você vai perguntar. Quantas séries eu faço aí, Bruno, nesse exercício? Você pode fazer com você. Quatro séries. Quantas repetições? Eu sou da seguinte teoria. Falha. Falha sempre. O que é falha? Falha técnica. Você vai acompanhar o seu aluno. Ou se você estiver treinando sozinha. Ou sozinho. Você vai começar a analisar isso no espelho. Tô descendo. Pum. Não tem mais estamina. Não tem mais movimento. Cessa e para o exercício. O que você vai fazer? Treze. Você pode fazer quinze. Dezesseis. Dezoito. De uma maneira bem certa. E dando estímulo certo. Entenderam? Aplique isso no seu prêmio. E vamos pro próximo exercício. Bom, galera. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o sumô. E eu vou mostrar pra vocês os erros mais frequentes na execução do sumô. Vamos lá. Presta atenção comigo. Bom, Rani, faz como você faz normal. Vamos lá. Presta atenção. Primeiro erro. Muito frequente. O que a mulherada faz? Ó. O joelho. Geralmente você vai colocar... Geralmente não. Você tem que colocar o pé em abução. Dá o pé mais pra fora. O que a galera faz? Na hora de descer, joga o joelho pra dentro. Não faça isso. O joelho tem que estar apontando pra ponta do pé. Tem que estar fazendo esse sentido aqui. Tranquilo? Vamos lá. Desce. Ó. Isso. Vamos lá. Ó. Repara como o joelho dela desce. Tá apontando pro pé. Isso é a maneira certa de você fazer. A maneira errada, joga o joelho um pouquinho pra frente. Isso a galera faz. Pra compensar o peso. Joga o joelho pra dentro. Não faça isso, tá? Compensar o peso é treino de franga. Você tem que fazer e sentir o estilo. Outro erro muito frequente, tá? A galera, a mulherada, joga o corpo pra frente quando tu fazes esses movimentos. Desce. Ó lá, ó. Não é isso. Um bisu que eu vou dar muito importante. Empina o glúteo. Vamos lá. Joga o corpo mais reto. Desce. Desce sentando no glúteo. Boa. Empina a todo momento. Isso. Olha a projeção do glúteo dela. Olha a diferença do trabalho de glúteo. Entenderam? Simples e direto. Tá bom, Lohan? Segura aí. Simples e direto. Dois bisus que vão mudar por completo o teu treino de glúteo. Pegaram? Primeiro, posicionamento dos pés. Joelho na direção do pé. Segundo, um bisu muito importante pra você não jogar o troco pra frente. Empina o glúteo. Imagina que você tá descendo em linha reta. Você tá subindo e descendo em linha reta. Mataram essas dúvidas? Anota no seu caderno. Então volta várias vezes no vídeo. Eu não quero você errando mais nessa execução. Vamos pro próximo exercício. Terceiro e último exercício. Terceiro, na verdade, terceiro erro mais frequente que a gente vê na execução desse exercício. Que é o quê? Na elevação pélvica. Eu erro e vejo a galera errando pra caramba. Mulherada erra muito. Sendo que, na verdade, se você fizer esse movimento encaixadinho, você vai direcionar pro glúteo, irmão. E certeza absoluta. Você vai melhorar demais o seu glúteo. Preste atenção comigo. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Bisua. É colocar uma barra grande. Óbvio. Por quê? Pra ela não te dar nenhum tipo de desconforto. Não bater nas articulações. Então a barra tem que ser grande. Outra. Anilha. Anilha tem que ser uma anilha grande. Por quê? Pelo menos de 20 quilos. Na sua academia, você vai pegar uma anilha grande. Vai montar. Por quê? Você vai ter que descer por baixo da barra. Se você colocar uma anilha de 10 quilos, 5 quilos, você não vai conseguir descer. A não ser que você treine leve. Aí, tem que ter que pegar a barra e colocar em cima. Mas não é essa a função. Tá? Presta atenção comigo. Então o que ela vai fazer? Primeiro, colocar a barra grande. Depois, anilha também na mesma proporção. O banco. É muito importante que seja um banco bem estável. Onde ele não cabalhei. Onde ele fique sambando ali pro lado e pro outro. E o posicionamento no banco. Abaixo da escapa. Entendeu? Presta atenção. O que a galera faz? A mulherada faz. Usa isso aqui. O dorso. Pra fazer a força. Não é. Tá? Ela vai subir e vai colocar o banco abaixo da escapa. Presta atenção e olha comigo. Vamos lá. Agora eu vou pontuar os erros. Beleza? Começa fazendo. Vai. Primeiro erro. Olha os pés dela. Não está abduzido. Então, joga o pé em abdução. Isso. Não. Pé mais pra fora. Isso. Por quê? Ela jogando o pé pra fora, ela direciona pro grútil dela. Tranquilo? Vamos lá. Faz. Já melhorou. Segundo erro. Mais frequente. Quanto mais ela colocar os pés mais pra lá, lógico que você não vai muito pra lá pra não gerar nenhum tipo de lesão. Tá? Você vai ter que colocar o mais próximo possível pra trás, sendo que a direção vai ter que estar com o calcanhar na direção do joelho. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Pé em abdução. Calcanhar na direção do joelho. E espreme o glúteo quando for subir. Isso. Não vai descer o movimento inteiro. Por quê? Se ela descer o movimento inteiro, ela vai perder a tensão do glúteo. Então, o que ela vai fazer? Vai descer até certo ponto. Quando sentir que está quase batendo, ela vai voltar. E detalhe, muito importante. Quando estiver fazendo, espreme o glúteo contra glúteo. Tá? Vamos lá. Ó. Isso. Desce. Isso. Muito bom. Ó. Repara que ela está fazendo o movimento certinho, isolando glúteo. O banco está na altura da escápula, abaixo da escápula, o movimento está perfeito. Desce. Vamos lá. Tá bom? Muito bom. É só pra mostrar pra galera. Mulherada, pelo amor de Deus, não cometam mais esses erros. Se você está lá como bumole, se você está lá cheio de tiro na mão, é porque está fazendo o treino errado. A partir de agora, eu quero que você faça certo. Você está aí, meu irmão, com o YouTube na sua frente, a tela aberta na sua frente. Volta o vídeo várias vezes pra analisar o movimento. Pra quê? Pra que você possa fazer o melhor no seu treino. otimizar da melhor maneira o seu treino. Galera, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo foi feito com todo o carinho do mundo pra você, que quer colocar aquele vídeo lindo, gigante, chamando a atenção por onde você passar. E assim vai ser com a Lohane. Tá anotada ou não tá? Tá. Tá marcado ou não tá? Então vamos lá. Olha só, eu quero de vocês, eu quero os comentários aqui embaixo. Eu quero, esse feedback pra mim é muito importante. Por quê? Eu vou saber se vocês gostaram ou não do treino. Se não gostou, coloca assim, Bruno, o treino foi uma merda. Não gostei. Ou então, Bruno, o treino pegou pra caramba. Isso é muito importante pra gente. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muitas das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas no canal. Então pra gente é muito importante ali o vídeo o quê? Engajamento. Pra gente possa ser visto e também dar gás pra gente, pra gente trazer a cada vez mais conteúdo pra vocês. Caveira, missão dada. Missão cumprida. Não. Missão dada. Missão cumprida. Quero entonação nessa voz. Missão cumprida. É, missão cumprida. Missão cumprida.